Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos Se viram no teu olhar Não tinha a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu entrei por mim Vem ver, vem fugir Do risco que me prender Dentro do teu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor Vinha pra ficar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Mundo azul Todo azul do mar Todo azul do mar Da guia pra beber Todo azul do mar Da guia pra ficar De nada Só me gustava Era um Um uste do mar Tchau.